Tem um tema que é muito comum e, no entanto, as pessoas precisam de muito esclarecimento sobre ele, que é a questão do chamado efeito sombra. Jung é que traz isso inicialmente no seu trabalho com a psiquiatra, discípulo de Freud. O de Pak Chopra publica um livro, acho que com a Marianne Williams, com esse tema. Afinal de contas, o que é a sombra? O que são as sombras? As sombras são conteúdos subconscientes, inconscientes, que foram reprimidos, que foram suprimidos. Reprimidos e que estão lá, foram reprimidos, às vezes, inconscientemente. Então, isso tem a ver com formação religiosa, com formação cultural, com o que nós aprendemos dos nossos pais, das pessoas que nós convivemos mais próximas. Então, qualquer tipo de atitude que você precisou usar de algum artifício que possibilitou você sobreviver, você termina jogando aquilo lá, fica numa loja de apartamento chamada subconsciente e ele passa a governar a sua vida. E é muito comum que nessa embalagem aí, nessa embalagem, onde tem todas essas, digamos assim, essas estratégias que nós utilizamos, nós tendemos a projetar isso nas outras pessoas. Aquilo que está mal resolvido em nós, nós tendemos a projetar isso no mundo. Então, é muito importante que você, o quanto antes, olhe para as suas sombras com amor, com coragem, com gratidão, porque ali a superação desse processo, daquilo que contribui para você, muitas vezes, sabotar a sua capacidade de ser uma pessoa mais próxima financeiramente, a sua capacidade de ter prosperidade em outros níveis da sua vida, porque a prosperidade não é só no nível financeiro, é no nível profissional, é no nível espiritual, é no nível mental, emocional. Então, tudo isso faz com que as sombras é como se são zonas de resistência. E essa zona de resistência é como se nós emperrássemos a nossa vida quando nós estamos ali sem perceber, sem trazê-las para a superfície para que sejam curadas. Então, é muito importante, o Jung falava muito sobre isso, a importância de você trazer as sombras, trazer isso para a superfície, ou seja, no ato de coragem, no ato de amor, de auto-amor, de autocuidado consigo mesmo, para que você possa, olhando para as suas sombras, você possa se colocar no caminho do autoconhecimento, se colocar no caminho evolutivo. Não há caminho fácil, a transformação dói, a transformação dói, mas é o melhor caminho para a gente ser pessoas mais felizes e realizadas e viverem com propósito. Muita gente está doente, exatamente porque continua guardando essas sombras, continua evitando olhar para elas e aí a vida termina nos pregando peças. Então, se encoraje, olhe para as suas sombras, traga ela para a tona, vamos se curar, vamos trabalhar, vamos evoluir, porque nós estamos aqui para isso. Um grande abraço. Um grande abraço.